Será que o faca corta? Eu estava procurando produtos em promoção até que eu achei esse produto. Ele estava em promoção e promete ser uma das facas mais afiadas, uma das facas mais top que tu pode ter na tua cozinha. Então eu comprei, chegou aqui, vamos abrir. Aí pessoal, muito bonita, né? Ela vem em cabo de madeira, mas o que a gente quer saber é se ela vem bem afiada ou não. Então vamos fazer alguns testes. Ela é para ser em aço damasco, vocês conseguem ver os desenhos? Esse aço damasco é para ser um dos mais duros que tem no mercado e a gente vai testar hoje para ver se realmente é verdade. Então vamos fazer um teste aqui, pessoal. Se ela for afiada, ela vai ter que tirar os pelinhos do braço. Então, aí pessoal, foi só muito top, galera. A gente pode fazer uma depilação no braço, então o fio ela tem. Teste da folha. Aí, aí, aí. Nossa senhora, galera. Será que a faca corta? Olha só. Fazendo o teste de uma cebola. Nossa senhora, galera. Corta demais. Por esse preço, tá dado. Agora vamos para os testes brutos. O que ela corta, a gente já sabe. Vamos ver se ela perdeu o fio, se a gente consegue afiar. Vamos cortar essa pedra aqui, ó. Tirar bem o fio. É muito forte essa faca. Vocês viram as porradas que eu dei aqui na pedra, ó? Aí, pessoal. Nem lascou. A lâmina está inteira. Vamos lá tentar afiar e cortar de novo. Então, depois de bater essa faca na pedra, vamos ver se ela vai estar cortando ainda. Aí, ó. Se foi o fio, galera. Mas vamos ver se a gente consegue afiar. Tô aqui com o machai, ó. Vou pegar meu afiadorzinho. Vou afiar com outro facão. Vamos ver, então. Depois de afiar. É, galera. Eu passei mais umas duas vezes na chaira, galera, pra gente tentar afiar de verdade. E olha só, pessoal. Ó, pegando o fio de novo, ó. Olha só. Essa lâmina aqui é muito top, pessoal. Vocês podem ver que ela realmente é um aço damasco. Então, pessoal, a faca tá mais que aprovada. Mas antes de terminar, se é aço damasco, a gente vai fazer os testes e não pode quebrar. Junto com o cabo também, vamos fazer teste. Chegou a hora dela se provar se ela é dura mesmo. Vem cá. Olha só. Vamos testar. Primeiro, teste da lâmina. Tá quebrando, galera. É resistente, mas não é inquebrável. E vamos ver se esse cabo é de madeira também. Eixe, galera. Aí, ó. E madeira, velho. Assim foi. Aqui a gente já consegue ver como é que é por dentro, ó. Uma madeira muito bonita, galera. Aqui, ó. Eles colocaram um parafuso na parte de dentro. Muito reforçada a faca com ferno, galera. Para quem quiser, vai ter uma ótima aquisição. Mas para nós, acabou.